E eles vão batar toda aquela expectativa De não estar trabalhando, produzindo nesse momento Mas sim vendo o que eles gostariam nessa hora Que é o jogo do Brasil Eu acho que todos querem ver O Brasil está parando para isso E não faz sentido a gente também não parar para eles Poderem curtir esse momento Aperto aqui O Brasil está parando para isso Fazer parte desse evento junto com a equipe Foi realmente gratificante O futebol tem essa magia de unir todo mundo A gente comemorar junto foi algo incrível Aperto aqui Aperto aqui Aperto aqui E aí Obrigado.